Calle os meses assim, se olhar Olha pra mim e fala Que o nosso amor vira um conto de fadas Esse teu silêncio, amor, está na tortura E não sei se quanto tempo que eu posso aguentar Só Deus pra mim, que eu me enganei Por escolher você Que não fiz nada para eu merecer Esse teu amor Ah, toda noite vai Ah, toda noite vai Olha pra mim e fala Que o nosso amor vira um conto de fadas Boa tarde, Angola. Boa tarde, mundo. Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do ano 2024 do nosso nosso programa. Tudo é nosso. Nós estamos de volta, né? Estamos de volta com muita energia positiva para levar até o seu conforto o melhor da informação e do entretenimento. É entretenimento. Naturalmente e também quero eu desejar Boa tarde, boas festas faturas residentes da província da Lunda Norte. E para dizer que o nosso programa é o Tudo em Nós. Podem simplesmente nos seguir nas nossas plataformas digitais, nos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e toda a rede social possível. Siga-nos, não perca na minha missão, porque hoje o programa promete como sempre prometeu. Promete-se em nós. Vamos viajar até o município do Cambulho. Vamos trazer um dos melhores músicos, né? Dado do Leste, que vai estar aqui no nosso programa para cantar e encantar com as suas lindas músicas e também aquela dança de anda, porque eu vou dançar com ele. E também estaremos novamente no citato para chamarmos também uma jovem que está dando muito o que falar. Só quer falar de... não posso aqui dizer o nome. Eu não revelo o segredo do Estado a ninguém, porque senão vamos fugir. E não fuja de nós, não fuja do nosso programa. Seja conosco. Olha, no início da nossa programação, naturalmente eu fiz um elogio à jovem apresentadora, que teve a má fé de não retribuir. Mas pronto, eu estou me auto-elogiar. Estou vazado, de fato. Eu sou... já, já. Assim já me elogiei. Posso prosseguir, por favor? Nós estamos a transmitir o nosso programa, ou seja, nós queremos agradecer imensamente ao nosso patrocinador oficial, o BTUAMAMO. Muito obrigada, nosso patrocinador, pelaquela força que você tem dado para nós e também aos nossos parceiros. Tem mesmo que mencionar aqui os nossos parceiros, porque são eles que estão a fazer tudo acontecer. A começar mesmo por Lucas Quanzas... A por siga, são tantos Quanzas e pelo que vais falar. Lucas Quanzas, Hatbit Produções, Clones B, Rambas Eventos e todos aqueles que, direto ou indiretamente, apoiam a TV Lunda Norte Express. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Hoje nós teremos um tema imperdível. Teremos, já estão mesmo no nosso estúdio, os nossos convidados que vão falar com propriedade sobre o nosso tema. Por isso, fique do outro lado, porque hoje o programa promete. Promete é de propriedade que queremos nos apropriar e eu titularizar a Sioza Menezes para que convide aquele que é o melhor músico do Leste. Para que nos abriam com uma faixa, uma melodia, uma música, compositada ou composta por ele mesmo, claro. Sim, por ser eu mulher, então tenho que chamar um homem a vir aqui, porque o meu colega vai fazer a questão de convidar a nossa querida cantora. Mas agora, convido neste exato momento, não saia do outro lado, porque o músico vai entrar daqui a dois segundos. Estou aqui a falar propriamente do músico Lemba Nelasta. Bem-vindo. Bem-vindo, Lemba Nelasta. Bem-vindo, Lemba Nelasta. Bem-vindo, Lemba Nelasta Bem-vindo, Lemba Nelasta. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pequeno dos Simões Da própria volta Oi, oi, a oi Pois é, agora sim estamos em condição escalada De fazermos a apresentação dos nossos convidados Que vão falar com propriedade acerca do nosso tema Podes começar com o primeiro convidado Mencionar o nome do primeiro convidado O nosso primeiro convidado Este ano foi esse ano É senhor Foi este ano bem presente O professor José Camanga Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Boa tarde, obrigado E obrigado mais uma vez pelo convite E a segunda vez nos nossos estudos Esperamos que tudo corra bem Os nossos ouvintes sejam tão graciados Que tenham conhecimentos aqui A respeito do tema que será debatido Exatamente Era provável nós termos a empresária Paula Fertzi E a terapeuta Thelma me dar aqui no programa Para falarem também sobre este assunto Mas por questões de saúde Não puderam estar aqui no nosso programa Mas nós sim vamos avançar com o nosso tema Vamos desejar rápidas melhoras As nossas convidadas que não puderam estar aqui no nosso programa Mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Obrigado Queríamos também voltar a saudar o contágio Que o nosso querido amigo Convidado de hoje Cristiano Cruz É promotor de eventos E resiste a ser um elemento muito focal Com a nossa sociedade Ou até então A nossa comunidade sobre a falta De promoção de eventos Assim em grande escala E existe uma sede Em músicos também E querem ser promovidos Assim De formas A expandirem a nossa comunidade musical E não só Então vamos hoje ouvir atentamente Todo esse roteiro Envolto ao nosso tema Que a senhora já Penso que já divulgaste Já sim E os nossos convidados sabem Na verdade Do que a gente vai tratar Impacto da rivalidade nos negócios Vamos começar A rivalidade Existe rivalidade nos negócios Vamos começar com o Camanga Porque o Camanga Foi um dos convidados Que deu muito o que falar Nas redes sociais Porque disseram Que ele não é licenciado Em economia Não faz nenhum negócio Então não poderia estar aqui No programa Camanga Diga para nós Existe na verdade mesmo A rivalidade nos negócios Bem Muito antes De abordarmos a temática Aqui em questão Eu gostaria de deixar aqui Um apelo A sociedade Em particular A juventude angolana Que nós devemos Desconstruir Essa ideia De que quem deve Abordar Sobre um determinado tema Deve ser especificamente A pessoa formada Naquela área Hoje por hoje Conseguimos Abordar várias temáticas Em função das nossas Em função das nossas investigações Em função do gosto Que temos pela leitura E do interesse Que apresentamos Por um outro tema Porque também Ficou claro Que algumas Soas Algumas individualidades Especializadas Em determinadas áreas Não tem Acabou-se Suficiente Para tentarem Abordar Serpa Temática E outros Que se calhar Tenham Mas tenham Fugido Da realidade Quando são convidados Não aceitam os convites Então O conceito O trecho É qual Por mais que a gente Termine uma determinada Formação Uma determinada Área específica De formação É importante Que continuemos A fazer leituras Fazermos cursos intensivos Para tentarmos Agregar Mais conhecimentos Em áreas diferentes O homem Não pode ser limitado Quanto ao conhecimento Nós devemos Travasar o horizonte Dos nossos conhecimentos Então Para dizer o que Quando as pessoas Afirmam Que o Camanga Não é licenciado em economia E não pode abordar A temática A virada economia Eu fico aqui A me questionar Bem A temática é qual O impacto Da rivalidade Nos negócios Concorrentes Ou inimigos Essa é uma questão Que qualquer Não pode abordar Eu só para fazer Lembrar Que fui promotor De eventos Por muitos anos E conheço A rivalidade Nos negócios Porque eu vivi Isso na pele E quem conhece Quem vive Na Lunda Norte Sabe quantos anos O Camanga Foi promotor Eu trouxe aqui Músicos concentrados Dos Lambas Bruno M O Laraú Enfim Então estou dentro Da realidade E mais Eu tenho até O segundo ano Da faculdade de economia Que é tempo suficiente Depois tive que Verdade pela física Mas ainda assim Eu sou aquele Que mergulha no mundo Do conhecimento Então acredito Que eu tenho Bagai suficiente Para aqui Debussar sobre Uma determinada temática Isso é o que as pessoas Não sabiam Mas pronto Indo diretamente A questão A questão A questão que me foi Aqui colocada Que é a temática Dos clientes A empresa Isso melhora No processo De manchar A imagem Dois irmãos Dois irmãos Alemães Estou a falar Do Adolfo Pois Então ali Houve uma privagem E houve uma separação Já estamos a falar Dos conflitos Que acontecem Dentro dos negócios E também Após aquela data Tomou a decisão De mudar para outra ala Teve que saiu Da empresa Saiu da zona Em que vivia Foi mudando Para outra ala Quando mudou Para outra ala Esqueceu a marca E acabou Por criar a marca Puma Que também É uma outra marca Concentuada E começou a haver Competitividade Entre os dois irmãos E também Gerou Inimizade Entre os dois Repara que Até a morte Dos dois As suas urnas As suas campas Foram colocadas De forma separada Não queriam juntar Quer dizer Morreram rivais E continuaram rivais Estamos estando mortos Então a rivalidade Traz Benefício Como também Pode não trazer Como também Pode não trazer Porque Veja uma coisa Após a morte Dos dois irmãos Os filhos também Seguiram O mesmo propósito Dos pais Repara Mas só em 2009 Estamos a falar Quando foi criada A marca Puma Foi em 1948 Mas só em 2009 Os dois filhos Dos dois irmãos Falecidos Que foram enterrados Em campas De forma separada Porque morreram Com essa rivalidade Nos negócios Conseguiram Aqui encontrar Uma solução Para estabelecer A paz Entre eles Então isso É para mostrar O que? A rivalidade Nos negócios Nunca vai terminar Mas ela é benéfica Quando traz vantagens Para a nossa empresa O contrário Ela não é benéfica Foi atenta Foi atenta a uma aula Para quem De economia E também Empreendedor Também É camada Por acaso É diamante Diamante Ela pida Sempre dessa maneira Com argumentos Muito fortes E é disso Realmente vamos A precisar Vamos agora Avançar Com o seu querido Comunidade Cristiano Cruz Se não me divulga Está me fazendo Grafões Mas enfim É tudo É tudo nosso Eu gostava de saber Da parte Comunidade Na área Exatamente Trabalhas Com o que trabalhas Tens-te preparado Mais com Inimigos Ou rivais Essa é a pergunta Olha Deixa eu fazer O exemplo O senhor está falando Já 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 Mas Uma pergunta Foi feita De uma forma Interessada Que a Deixar Deixa eu dizer Que Acho que a forma Deixar Um Mulher Com isso No meu caso Deixa eu olhar Na coisa Que eu Tenho Trabalhado Com uma Fora Tem benefício Para mim Minha forma De olhar Se eu olhar De uma forma Negativa Eu vou Considerar Comer Olhar De uma forma Tranquila E ver a vantagem De uma Pós Que eu Estar Para Trazer Senão Eu vou olhar Uma pessoa Faz O mesmo Que eu Como Uma pessoa Em nenhum Efeito Não Tem alguma coisa Positiva Para Poder Ser E agarrar Naquilo E fortalecer Existe Existe Mas é Uma forma Que eu olho Para que eu Não olho Independentemente De exercer A mesma Atividade Ou profissão Não existe Rivalidade Existe Existe Porque eu disse A minha forma De analisar Existe Existe sim Principalmente Daquilo Para Nossa Existe Existe Não só Nuitas Polícias Também Existe 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 Eu Particularmente Eu prefiro Olhar A questão De dificuldades E olhar Como uma Forma De Capultar Para Um Outro Formar Os Outros Dois Fazem O Mesmo Para Isso É Gratificante Para mim Não Como Corrente Não Como Aquele Que Vem Consegue Impor Uma Certa Dramática Para Acredito Eu Que as Pessoas Poderiam Ter Também Essa Mesma Visão Para Não Olhar As Pessoas Por Fazer A Mesma Atividade Que É A Nossa Olhar Como Inimigos Devemos Olhar Eles Como Concorrentes Simplesmente Qual É A Diferença Entre Enxergar Um Concorrente Como Um Inimigo Como Um Inimigo E Como Aliado Estratégico Nos Negócios Como Enxergarem Essa Diferença Olha São As Parcerias Por Exemplo Podem Para Poder Para Para Como Não Parcerias Por Exemplo Que Em vez De Fazer Benefício Fazer Redistriçavam O Negócio Então Mas Hoje De Uma maneira positiva Os grandes negócios Hoje Se Não For Fazer Uma Parceria Ou Não Parceria Aqui Para As Parceria Por Exemplo Parece Indiretamente Parece Que Atrás Para Você Paga Esse Dinheiro Enquanto Temos Que Uma Pessoa Um Amigo Um Prigo Um Parcero Faz Mesmo Que Somos Apaixonados Para A Mesma Coisa E Juntar Mas É Faz Estranho Tem Muito A ver Com a Sua Sensibilidade De Com a Possibilidade De Olhar Na Coisa De Cara Para Isso Bem Queríamos Contabilizar Mais Uma Questão Para Nosso Diamante Também O Dice Que Naturalmente É Queria Saber Qual É A Melhor Estratégia Para Lidar Com Um Concorrente Leal No Mercado Existem Esses Concorrentes Como Fazer Qual É A Melhor Estratégia Para Lidar Com Eles Eu Acho Que A Questão Que Me Colocam Aqui Agora Assemelha Um Poquinho Com Aquela Que Foi Colocada A Instantes Ao Companhia Do Pai Lelo Cristiano Vons Pergunta Qual A Estratégia De Lidar Com Concorrentes Leal Bem Eu Gostaria Primeiro Deixar Aqui Bem Claro Que Um Concorrente Leal É Alguém Que Faz De Tudo Para Manchar Aquilo Que É A Nossa Reputação Até Então Não Pode Ser Visto Como Inimigo Por Que Porque O Concorrente Leal É Alguém Que Difama Alguém Que Faz Publicidade Inganosa Certo Ok Então Alguém Que Tem A Intenção De Manchar A Tua Imagem A Imagem Da Tua Empresa Esse Já Não É Um Adversário Esse É Um Assunto Que Também Tem Acontecido Aqui Na Província Acontece Isso É Uma Realidade Conjuntural Isso É Uma Realidade Conjuntural Há Pessoas E Eu Tenho Visto Isso Ao Nível Das Redes Sociais Há Pessoas Que O Fato De Saber Que Aciosa Optou Por Um Negócio E Está Bem Sucedido Está Saindo Bem Tal Como Se Dito Na Gíria Não É Ele Mesmo Não Tendo Vocação Mesmo Não Tendo Formação Naquela Área Vai Investir O Dinheiro Que Tem Simplesmente Para Abafar O Teu Sucesso O Que É Ele Acaba Perdendo O Seu Dinheiro Mas É Graficante Para Ele Porque Ele Conseguiu Ofuscar No Mercado E Uma Pessoa Que Luta Diariamente Para Te Ver Mal Essa Pessoa Não Pode Ser Tida Como Um adversário Repara Uma coisa Ser Adversário Outra Ser Inimigo O Adversário Que É Concorrente É Aquele Que Estamos No Rame De Negócios Ele Está De Um Lado É Todo Outro Cada Um De Nós Tem As Suas Políticas E Vamos Trabalhando Mas Esse não Esse Não Está Preocupado Com Os Lucros Da Empresa Está Preocupado Com Teu Brilho Quer Simplesmente Te Ofuscar E Logo Esse Não É Um Concorrente Como Tal Este É Um Inimigo Aparelo Este É Um Inimigo Está Claro Isso Ok Diferente Daquilo Que Nós Temos Visto Repare Por Exemplo Eu Vou Falar Do Elon Musca E Jeff Benz Jeff Benz E Elon Musca São Atualmente Os Homens Mais Ricos Do Mundo Não É Um É Da Space X E O Outro É Amazon E Nós Temos Acompanhado Isso O Lançamento Dos Satélites E Tudo Mais É Com Eles São Aqueles Que Detêm O Mercado Praticamente Todo Há Rivalidade Entre Eles Porque Um Diz Que O Imita Os Seus Serviços Mas Ainda Assim Conseguem Conviver E Isso É Salutar Diferente Daqueles Que Vêm Simplesmente Para Tentar Ofuscar O Teu Brilho Nossos Convidados Peraí Deixa eu dar-se um exemplo Como eu te dizer Porque Mesmo aqui Que a gente Biotica Há sempre Vantagens Há sempre Há sempre Há sempre Há sempre Há algo Vamos A ver Acabou de dizer Que o O O O Exato O Médio O Dizem Assim Eu sou Só Porque Existe O O Existe Porque Existe O O Porque Ambos Acabaram De Treinar Mães Esforçar Mães Super Super Caral Então Como eu disse Eu prefiro sempre olhar Nessa dificuldade E olhar e dizer Não Se esse Vem Vigo Não É Mais Um Tampão Para eu Poder Capotar Para um Outro Vado Então Se as pessoas Eu lembro Assim Nunca Vou Encar Outro Vem Vem Vamos Agora Colocar Uma Pausa Na nossa Conversa É o Momento De Irmos A um Curtíssimo Interval Mas Na voz Da Nossa Querida Cantora Do Município Do Chitato Iris Soares Quero terminar Essa relação Se é que Chamo isso Uma relação Porque eu não Vejo uma conexão A luz Visto no meu Passa Duma distração Não me sinto amada Valorizada Isso faz-me poder Desistir E nas madrugadas Não sou tocada Baby eu quero Poder te sentir Eu quero tanto Perceber Mas afinal Quem é você? Mas onde está O homem Que fez tantas promessas De me tornar Uma grande mulher? Eu quero tanto Te entender Se não deu Não era você Hoje eu pensei Hoje eu pensei muito Baby eu vou ser franca Em poder te dizer E toitemua Toitemua Não existe Don't pray Não existe Don't pray Toitemua Toitemua Não existe Don't pray Quando a gente ficou Pedi que respetasse o processo Porque a nossa bênção Viria lá de cima De um jeito que reclama De todos os feitos Que faço Tipo que tu És uma grande Tua menina Não me contaram Ouvir Ouvir você Me trair Com aquela Leje Que eu li tão Cheque Bem à frente De mim Não consegui Reagir Não imaginarias Baby se eu pudesse Será que Fiz por Se ver Consegues me Reconhecer Um gajo Trabalha Você aqui Em casa Ficando Com outro Hombre Não me Nerva Só você Nuda Você Eu te Batei Olha Pensei Muito Baby Você Franco Em poder Te DJ Eu te 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Exatamente. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.